Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Galera, é o seguinte, como vocês sabem, nesse sábado e domingo, 8 horas da noite e no horário de Brasília Teremos o Desafio Vem Glória aqui no canal, a primeira competição aqui do canal que estou organizando E cara, tá dando muito trabalho e ainda tenho muita coisa pra fazer Muita coisa pra organizar, pra criar, pra deixar tudo pronto até o sábado à noite E por conta de todo esse trabalho, não tá sobrando tempo algum pra poder jogar e trazer gameplays aqui pro canal Então hoje venho informar para vocês que teremos uma pausa nos vídeos do canal, isso aí Hoje, quarta-feira e sexta-feira que são os dias do nosso cronograma que sempre tem vídeo aqui do canal Infelizmente eu não poderei trazer vídeo, essa pausa é necessária, eu preciso trabalhar, focar toda a minha energia Todo meu tempo para o Desafio Vem Glória, eu quero de coração que isso dê certo, que ocorra tudo bem Não gravar nenhum vídeo, nem explicar nada para vocês era uma opção Eu poderia simplesmente não gravar vídeo pra quarta, pra sexta-feira E também não informar vocês sobre o porquê de não ter vídeo e de quebrar o cronograma Só que isso não seria justo com vocês, o meu público que sempre me apoia, que me ajuda, que dá like em todos os vídeos Que sempre tá aqui presente, dando aquela força e se divertindo junto comigo Então o que eu peço para vocês é só um pouquinho de paciência e compreensão E que aguardem, que próxima semana eu vou voltar com o cronograma normal Porém essa quarta e essa sexta não tem como, é muita coisa pra fazer, eu tô na correria Pra minha salvação, a equipe, MVP, Agência e Esporte está dando uma força aqui na questão de arte Tá bem complicado pra fazer tudo sozinho e eles estão dando uma moral A página deles tá aqui na descrição, dá uma conferida lá que o trabalho deles é muito bom E se você tem uma equipe, tá precisando de uma logo também Eles podem resolver isso pra você e até a parte de marketing sobre a sua equipe Então é isso, teremos uma pausa hoje, quarta-feira e sexta-feira também Segunda-feira farei o possível pra trazer vídeo novo aqui pro canal Parei no meio da edição para gravar esse áudio aqui rapidinho pra vocês Corrigindo o que eu acabei de falar, cara, não vai ser possível fazer o vídeo da segunda-feira Irei passar o sábado e domingo todo trabalhando no Desafio Vem Glória E não vai ter condição nenhuma, tempo algum, para poder parar e jogar partidas ranqueadas E trazer um vídeo bacana pra vocês Conto com a compreensão de todo mundo E conto com a presença de todo mundo sabadão e domingo 8 horas no horário de Brasília para o Desafio Vem Glória Aproveitando o gancho, essa daqui será a tabela do Desafio Vem Glória Como vocês podem ver, na primeira etapa teremos muitos jogos E não tem como transmitir todas essas partidas Então essas que tem o ícone aí da Twist TV e do YouTube ao lado serão transmitidas Serão dois confrontos no sábado, melhor de três E dois confrontos no domingo Se você quiser dar uma conferida com mais calma nessa tabela É só dar uma conferida na nossa página lá no Facebook O link está aqui na descrição Então é isso, jovens, muito obrigado pela atenção E nos vemos no Desafio Vem Glória Tchau!